Estamos de volta com a nossa série de Mega Man X. Nós vamos pegar o resto das partes que faltam para conseguir o Hadook e finalmente derrotar o Sigma. Primeiro vamos aqui na fase do Tio Penguin para pegar o Hatch Tank. Acho que é perto do final da fase que a gente vai pegar o coração. O que é isso? E aqui vamos pegar o robô. Subir bem aqui, e usar o poder de fogo do filme Mermot, e pegamos o Earth Tank. Agora vamos sair da fase. Agora vamos na fase do Spark Mandrill. Agora ela está toda destruída aqui. Ela não tem mais energia. Aqui você usa o poder do Boomer Quang. Vamos pegar o Energy Tank. E aí E aí E aí E aí Vamos ter que voltar lá, para pegar o Earth Tank. Eu não precisava pegar o Earth Tank aqui se eu fizesse uma coisinha, só que eu não fiz porque eu sou burro. Eu deveria ter feito a tática para conseguir a T-Tank sem o poder do Tio Penguin encarregado. Aqui é só usar esse poder aqui. Ele não tem mais o raio dele porque aqui não tem mais energia. Morreu muito mais fácil. Não sofri que nem na primeira vez que eu derrotei ele. Eu esteja aqui por cima. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui você pega o poder do Chupango Carrega ele Na verdade nem esse poder é do Merkweng Agora vamos voltar na fase do Merkweng Ai ai, subir a torre tudo de novo que a gente vai lá perto da final da fase Achei chato, pelo menos agora eu tô com toda a armadura e vai ser mais fácil Tô com a vida muito mais cheia Ok Ok Ehm... Já que eu consegui os poderes, por que não usá-los, né? Muito mais fácil com os poderes. Obrigado por assistir. Minha raia tá quase acabando, mas não tem problema. Pelo menos depois que a gente sair daqui, a gente vai voltar pra base e recuperar tudo. Aqui a gente usa o poder do Tio Peng. Na verdade, não, né? Pera aí. É, também dá pra, é, o jeito, o jeito mais comum é usar o poder do Tio Peng, pra poder ir até lá. Mas isso aqui é o mais fácil. Opa! Foi mal aí. Não deu por isso. 666, apareceu 666 aí. É, será que eu já peguei tudo? Eu acho que sim. Acho que sim. Bora voltar aqui pra fase do armário de armadilho. É, 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 acho que eu peguei todos. Quantas vidas eu tenho aqui? Tenho 5. Pera aí. Esse inimigo aqui, ele tem o estilo do Mega Man 7. Ele dá vida. Nem todas as vezes, mas, na maioria das vezes, ele, ele dá vida. Que serve pra poder a gente, pegar o Hadouken. Pois, pra você pegar o Hadouken, você tem que morrer mais, 4 ou 5 vezes. É, então a cápsula deve aparecer. É, então a cápsula deve aparecer. Nossa. Eu preciso encher meus energy tanks. Ou, eu vou precisar lá nas fases do stigma. Então, eu vou precisar lá nas fases do que você tem que morrer de armadilho de armadilho de armadilho de armadilho de armadilho de armadilho. Só tô com dois energy tanks. Enchidos. 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 Aqui é o seguinte. É mais ou menos isso, eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Aqui é o seguinte. Parece que esse carro de mina me empurrou para trás para o penhasco. Aqui é o seguinte. Eu não tenho certeza se você precisa pegar aquela energia para contar as mortes. Eu acho que sim, então não sei se a primeira morte contou. Eu vou ter que morrer mais de uma vez. Então para prevenir é melhor pegar as energias aqui. Agora morreu rápido. Ah, apareceu. E darei um presente especial. Entrem na cápsula, vamos. O Doutor Light com a roupa do Ryu. Referência top. Pois Mega Man e Street Fighter são da mesma empresa da Capcom. A gente conseguiu o Hadouken. Até o X faz a vozinha do Hadouken. Espera aí. Ah, é muito complicado sair o Hadouken. É, vocês entenderam. Na versão do Mega Man X Correction. O X não fala Hadouken. Eles tiraram. Não sei porque. É legal. É legalzinha essa vozinha. Agora vamos para o Sigma. Vamos dividir. Eu vou primeiro e então poderá entrar enquanto mantém os ocupados, ok? Ok, zero. O Hadouken derrota os inimigos e o chefe só com o Hit. Mas você só pode usar ele com a vida cheia. A vida. É legalzinha. 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 Ficaram de respawnar vocês? Aqui é melhor usar o poder do Boomer Quang. Não, do... Do Octopus. Só para procaução. Nossa... Coe? Aaaaah... O que é isso? O que é isso? Eu já tava lá em cima E eu creepei ao invés de Da wall jump Olha isso Chegamos Chegamos Agora vamos voltar contra o vaio Saia daqui X Eu cuido dele Tá bom Vamos esperar aqui Não É melhor ajudar E o zero foi capturado X Faça o que eu falar Ou ele morre Não se preocupe X Vai em frente Destrua ele Nem sonho X vai poder me derrotar Minha armadura é muito melhor que suas armas pré-históricas Ah, então os reproids que eu derrotar Tem armas pré-históricas Então Aqui é a mesma coisa da primeira fase do jogo Tem que deixar ele te derrotar Eu acho engraçado isso aí E deixar aí no cantinho Talvez Mas ainda não perdi Aí o zero vai usar o poder do caos Que nem o caos fez com o Napa Que nem o caos fez com o Napa Que nem o caos fez com o Napa Realmente não importa Quanto NG você absorva Você continua muito fraco Prepare-se para morrer X Ai ai vai Zero X Estou muito danificado O alto repado não dá conta A NG está no fim Você é mais poderoso do que pensei Talvez você possa ganhar Do Sigma Aqui que o Zero Ia nos dá O terceiro nível do 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 X-Buster Se a gente não pegasse a armadura Mas a gente vai ressuscitar Ele no X-2 Não se preocupe Aí aqui É legal que você pode fazer isso aqui Perfect 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 Passar tudo isso aqui Sem problemas Exato aqui Agora vai ser a aranha Ah não Agora não Merkweng Merkweng Não se preocupe Mas a gente não precisa A gente não consegue A gente não precisa A gente não precisa A gente não precisa Mas a gente não precisa E agora sim vai ser a aranha. Ah, eu não consigo fazer o Hadouken direito. É, não adianta mais. E agora sim vai ser o Hadouken direito. Você pode morrer se você não... Porque ele não tem uma fraqueza específica. E agora sim vai ser o Hadouken direito. Ele cada vez fica mais rápido. Ai, ai. Manu. Ah, vou desistir do Hadouken. E agora sim vai ser o Hadouken direito. E agora sim vai ser o Hadouken direito. Ai, ai. Olha essa velocidade dele. Meu Deus, mano. Essa batalha era pra ter sido fácil. E eu morri. E quase morri de novo. Eu queria ter matado ele só com o Hadouken, mas eu não sei fazer direito. Vamos continuar o resto das fases do Sigma no próximo episódio. E agora sim vai ser o Hadouken direito. E agora sim vai ser o Hadouken direito.